Fala galera, beleza? Eu Alex Arseno, diretamente da Data Rua Esportes, aqui na rua Equador 198 E hoje eu quero mostrar para vocês um sucesso de vendas na nossa loja e no Brasil inteiro Da marca HB, que é o óculos para quem precisa usar óculos Então você tem um suporte para você usar o seu óculos de sol em cima do degrau É uma parada bem doida, mas você já vai ver, tá? Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar aquele seu joinha E também se você ainda não segue o nosso novo canal, clique em inscrever-se Então esse é o canal oficial da Data Rua Esportes, você clica em inscrever-se Ativa a notificação, é só clicar no sininho e cai para dentro do nosso negócio Então eu vou mostrar, são quatro modelos, são três com lentes espelhadas, eles são mais caros E um modelo com a lente Fulme, que é mais barato Então eu vou mostrar para vocês já já estes óculos E por sinal, estão todos aqui, tá? Então você comprou o óculos, você vai receber ele na sua casa Olha só, você pode receber assim, se você comprar dois, você recebe assim Bonito, né? Então todo o capricho especial na caixinha, olha só Então vou mostrar aqui, já mostrando a caixa, ok? Produto produzido no Brasil, HB é uma marca internacional ligada muito ao surf Tanto é que tem aqui as paradinhas Que resolveu entrar no ciclo Deixa eu pegar minha faca aqui e fazer isso daqui Se você comprou e recebeu esse cortadinho aqui É porque nós estamos abrindo a sua caixa de óculos Então você vai ver ele assim Dentro do óculos, dentro da caixinha Vem a montagem, explicando a montagem Nós já vamos fazer um passo a passo para você não ficar perdido Armação, garantia da armação de óculos Garantia da lente ou informações ao consumidor, tá? Então o que eu quero falar sobre garantia, primeiramente Você precisa da sua nota fiscal para exercer a sua garantia, tá? Não é algo recorrente, mas caso aconteça, lembre-se Eu preciso da minha nota fiscal dos óculos Do óculos Do óculos HB Então, se você comprar conosco, você, claro, você recebe a sua nota fiscal Antimbaçante spray Põe na lente Para você sair na quebrada E aí você recebe, tá vendo, ó Essa capinha, ela é magnética Você só põe assim e encaixa na sua coisa Então você tem também essa planelinha Que você vem com óculos dentro, tá? Ó, é o RX Que é a parte que você encaixa Você pode tirar esse clip aqui, tá? Você pode usar somente o óculos Essa lente aqui, uma vez me perguntaram Você já via com a lente de grau, tá? Então lente de grau, pra quem não sabe Às vezes pode custar muitos milhares de reais, tá? Então não vai, não é uma lente Isso daqui é um policarbonato É uma lente de plástico E você vai tirar, você vai levar no seu oculista Pedir pra ele fazer, ó, eu tenho esse óculos Eu preciso que você faça nisso daqui, tá bom? E aí o cara vai fazer Então, só pra você ver As partes emborrachadas aqui A parte interna Olha que legal isso aqui agora, hein? Tem aqui pra você Regulagem do seu nariz Visto que Cada um tem um naso de um tamanho Tem uns que tem um narigão Tem outros que tem um narizinho Isso é bem importante Então ele vai se ajustar A todos mundo Ok? Então esta é uma cor E aí você vai ter Esta parte aqui em cima Que é a parte que você colocou lá Você, tum Você tá com agora o seu óculos E você vai colocar ele aqui, tá? Ó Ele encaixa perfeitamente Em cima Agora você tem o seu óculos Para você pedalar Olha só como fica aqui E aí você tem um óculos perfeito Para você pedalar No sol Você tá ligado? Então É isso daí É simples Ah, você saiu do sol Você não precisa mais Aí você pega Você pode Desencaixar Tá bem que tem outra coisa aqui E aí você desencaixa o seu óculos E você está com a sua lente de grau No seu ambiente mais escuro Precisou sair Ó Coloca de novo É tipo Clark Kent Daí você fica Bem legal Então agora eu vou mostrar para vocês As outras colorações Tá bom? Eu vou lá buscar lá embaixo Porque eu não estou aqui De montar Tá? Então Esta é uma Delas E a cor Este daqui Ele está como Rush Make 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 Put Rat Tá? Então Esta aqui Ó Top de linha Já volto aí Vou lá buscar o mesmo Então voltei agora Com os outros modelos Só que Um tinha lá Mas não tem mais Então eu vou abrir aqui E depois eu vou colocar lá No nosso mostruário Para você ver Então tem também O verdão E daí você parece Um Bichão verde Então eu vou montar Este outro óculos aqui Rapidinho Para você ver Né? Que é o óculos Green E aí você recebe Ele Desmontadinho Assim É muito rápido E muito prático Para você montar Tá? Então você tem aqui Olha lá Novamente A parte Alfa E a ômega E aí você vai colocar Ele aqui ó Ele encaixa certinho E é só você Ó Pronto Encaixou Então Você vai ter Quatro cores Tá? Então Três Três Dessas quatro cores Serão Espelhadas Ok? Então você tem O azul O vermelho E o verde Ok? Estamos entendidos? Então nós temos Três cores Espelhadas HB HB E aí você tem A inteira preta Para você que é discreto Tá? Então a preta É a lente fumê Não é a lente espenhada Espelhada Outra coisa Que eu posso falar Para você Não Não tem Preto Com lente azul É a lente azul Com coisinha azul Tá? Porque eu digo isso Porque a HB Não vende Separadamente Esta lente Eu não posso mudar Esta lente Para outra coisa Tá bom? Para você poder Fazer Estes combinações É simples Leva os quatro óculos E aí você Fica Bem Paquito E você pode Combinar Bastante Coisa Tem uma combinação De sete mil Quatrocentos e trinta e duas cores E você pode usar Estes quatro óculos Juntos Tá? Então você tem eles A partir do momento Que você comprou Você recebeu Este óculos Na sua casa Então eu vou pôr ele aqui Depois eu vou pôr lá Na exposição Né? Então tá aqui São estes quatro modelos De óculos HB Que você tem disponível É do Rush Quatro cores Do modelo Rush Tá? Então é isso daí Este é um dos óculos Mais versátiles Versátiles Que você pode ter Para você Que usa óculos É uma opção Qualidade Preço baixo Tá bom? Não vou falar do preço Porque os preços Eles se alteram E variam E aí você criatura Está vendo este vídeo Daqui a cinco anos E depois você vai me falar Mas ele custava Quatrocentos reais Lá naquela época Né? Então tem isso Esse fator Tá? Embaixo aqui Vai ter o link Para você comprar Todos eles E você pode clicar E ver o preço O valor Deste óculos Tá bom? E aí você Nós mandamos Frete grátis Para todo o Brasil Este óculos Ok? Então é isso daí Ficou meio longo Ficou extenso Mas ficou Esclarecedor Sobre as cores E sobre De como a HB venda Tá bom? Então é garantia Vamos lá Você me perguntou Da garantia Né? Tá aqui Deixa eu ler Para você Garantia Informações de interesse Armação Demonstração Risco Saúde Humana Não traz isso Então ok Ponto positivo Para a HB Não é nocivo Ao homem Instrução de manutenção E limpeza Tá? Como utilizar Como utilizar a garantia Você deve enviar um e-mail Ao SAC Da Suntech Supplies Solicitando assistência E anexar esse e-mail Seguinte arquivos Foto do produto Que evidencie claramente A ocorrência Foto do comprovante Da nota Fiscal Nota ou cupom Ok? Então é bem isso daí Rapidez Instrução É a mesma coisa Tá? Então nós vamos Partir para isso E é isso daí galera Valeu Muito obrigado Por nos acompanhar Obrigado por deixar O seu comentário Caso você tenha Alguma dúvida Nós responderemos E também Se você ainda não Lá atrás Lá no começo Clicou em curtir Agora é a hora De você curtir E se você ainda não Se inscreveu É a hora de inscrever-se E ativar as notificações Do nosso canal Beleza? Então tchau